Uma ação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e outras forças de segurança, cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em Mutum e outras cidades do leste de Minas. Trata-se da Operação Sicário. O foco é o combate ao tráfico de drogas e outros crimes. Falamos desse assunto que ganhou repercussão estadual ontem aqui no BG, né? E agora a gente traz a reportagem completa aqui. Pode balançar. Nas primeiras horas da manhã de hoje, a Operação Sicário foi em busca dos 30 alvos da Justiça Mineira. O objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão simultaneamente nas cidades de Mutum, Lajinha, Chalé, Ipanema, Conceição de Ipanema, Caratinga e Belo Horizonte. Cumprimos 30 mandados de busca e apreensão, sendo que um deles ocorreu em Caratinga e outro na capital mineira. E na data de hoje obtivemos êxito na prisão de mais seis elementos. Três por tráfico de drogas, maconha, crack, cocaína, sendo um em Caratinga e dois em Mutum. E apreendemos mais três armas de fogo. Uma em Lajinha, uma em Chalé e uma em Mutum. Pesa sobre o grupo a análise de conteúdos extraídos de aparelhos celulares sobre a venda e também a comercialização de drogas nessas cidades do Vale do Rio Doce. Sobre os dois investigados, o GAECO, Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, descobriu também que eles eram os chefes do tráfico e mantinham conexão com a capital. O conteúdo analisado possibilitou identificar várias pessoas residentes em Mutum e localidades adjacentes que atuavam sob as ordens das duas lideranças. Um dos indivíduos, ele tinha 17 mandados de prisão e ele era foragido desde o ano de 2011. E diversas operações haviam sido realizadas no intuito de prender esse indivíduo. E eles estavam, eles são primos, eles estavam dominando o tráfico de drogas na região de uma forma violenta, onde eles por meio de ameaças e até mortes de comparsas, eles tentavam assim dominar essa mercância em Mutum, região, inclusive o estado do Espírito Santo. Sicário ou sanguinário fascínora cruel foi o termo escolhido e que, segundo a promotoria de justiça de Mutum, define o grau de periculosidade do grupo investigado. Dois suspeitos haviam sido incluídos no programa mineiro Procura-se e foram presos nos meses de outubro de 2021 e no início de 2022. Em outubro de 21 foi feita a prisão do primeiro, da primeira liderança. Em janeiro de 22 foi feita a prisão da segunda liderança. E quando da prisão dessas duas lideranças do tráfico local, nós conseguimos angariar elementos que denotavam que eles de fato lideravam uma organização criminosa, a gente conseguiu observar toda essa arquitetura, com base nos elementos de informações que nós arrecadamos quando da prisão desses dois indivíduos. 89 policiais militares, 41 policiais civis e dois promotores de justiça, além do apoio do batalhão, radiopatrulhamento aéreo cumpriram os 30 mandados de busca e apreensão. Seis pessoas foram presas. As cidades do interior, menores de Minas Gerais, não tem um aparato que, por exemplo, a cidade de Manhôçu tem, a cidade de Patinga tem. Então, quando a gente percebe que há um problema mais pontual, mais grave, numa cidade menor, a nossa atuação, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio Ministério Público, do Gareco, é de unir esforços, fazer um trabalho conjunto para a gente atingir um objetivo. E eu acho que na data de hoje nós conseguimos dar mais um passo a lutar pela segurança pública local. Com certeza, né? É trazer a paz social, né?